O Nian Baobá é um espaço ideal para as confraternizações de final de ano. Olha só essa dica do chefe Jean Danilo. Olá, eu sou o chefe Jean Danilo e estamos de volta aqui com dicas especiais para você aqui do Nian Baobá. Hoje vamos falar do nosso espaço de eventos. Isso aí, pessoal. Você ainda não arrumou um lugar para você fazer a sua confraternização, o evento da sua empresa, o Baobá tem um espaço ideal para você realizar esse evento. Isso mesmo. Além disso, nós temos um cardápio especial para deixar o seu evento ainda mais glamouroso. Nós temos petisco, temos as entradas, temos saladas, tudo com custo que cabe no seu bolso. Você já conhece o nosso hambúrguer gourmet? Gente, esse hambúrguer foi desenvolvido para te surpreender. Blend de carnes especiais, temos acompanhamentos ideal para fazer uma explosão de sabores para você. Então aproveita essa oportunidade e vem para o Baobá para você fazer um orçamento e ver como é super fácil realizar o seu evento aqui.